Música Olá pessoal, eu sou o Matheus Somão, atuo na área de endocrinologia e metabologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre BCAA, uma substância que o pessoal adora, um suplemento que adoram falar e utilização na academia. Bom, a gente tem essa apresentação de BCAA, ela pode ser apresentada por cápsula ou comprimido ou em pó. O que vai fazer a diferença é o momento de tomar, é lógico, a gente pode tomar no pré, no pós-treino e até no intratreino. Por exemplo, o de pó é muito mais fácil para a gente tomar no intratreino, tá certo? Mas é indicado que você tome tanto no pré quanto no pós-treino. O que vai fazer a diferença na dosagem é a sua finalidade, o seu biotipo, Por isso, com relação à dosagem, é legal você conversar com o seu profissional médico ou nutricionista. E para que serve o BCAA? O BCAA é composto de três aminoácidos, valina, isoleucina e leucina, tá certo? Esses aminoácidos são um aporte nutricional para a nossa musculatura, para a nossa fibra muscular. Então, a partir do momento que nós fazemos a utilização deles, a nossa fibra muscular tem um aporte de energia e também de nutrição, isso facilita. Mas a finalidade principal do BCAA é a conversão de valina em HMB. O que é o HMB? Que é o que a gente chama de hidroximetilbutirato. Ele faz a reconstrução da fibra muscular. Então, o nosso exercício físico, a musculação, o crossfit ou qualquer outro exercício físico que você faça, há o rompimento da fibra muscular e para isso precisa da regeneração e reconstrução da fibra. Esse HMB é aquele cara que vai ajudar na manutenção de cada microfissura que ocorre na fibra muscular, fazendo com que o músculo hipertrofia, ou seja, haja o aumento, o prolongamento da fibra muscular e com isso haja a hipertrofia, ou seja, o ganho de massa muscular e o tamanho do músculo aumente. Tá certo? Então, essa foi a nossa dica de BCAA, pessoal. Obrigado.